Tu podes bem guardar os dons da formosura Que um tempo, um dia de implacável trucidar Tu podes bem viver o fã na daventura Que a natureza cegamente quis te dar Prossegue embora em flores cengas, sempre eu vante De glória cheia e no teu sódio triunfante Que antes que a morte fibrinte, funere o golpe seu A natureza irá roubando o que te deu E quanto a mim, irei cantando o meu ideal de amor Que é sempre novo, no vissor da primavera Não irá os terem que o Senhor me fez tão destro Será meu estro só do que for imortal Tu podes bem sorrir das minhas desventuras Pertenço à dor e gosto até de assim penar Eu tenho na um grande cofre de amarguras Que é meu tesouro e que ninguém pode roubar Pois quando a dor me vê, me tira alguma esmola Eu lhe descerro as portas da alma que a consola E dou-lhe as lágrimas que vão lhe mitigar o ardor Que a inspiração dos versos meus só devo a dor Irei sonhando com o tristor da solitária flor Sagrando amor ao que for nobre e grande da alma Darei a palma que tiver maior pureza Voto a beleza por si só, meu desamor Terei mais glória em conquistar com o sentimento Pensantes almas de farões de alto saber E com amor e com pujança de talento Fazer um bardo ternas lágrimas verter Isto é mais nobre e mais sublime e edificante Do que vencer um coração ignorante Porque a beleza é só matéria e nada mais traduz Mas o talento é só espírito e só luz Obrigado por assistir O que é isso?